A Reinaldo Lagubano, o outro escanteio, o segundo escanteio consecutivo para a equipe do CSE. Vai bem pertinho dele o Jackson e o Daxon, parece até dupla sertaneja, né? O Daxon camisa 10 e o Jackson camisa 6. Quem grita bastante é o Jadson Oliveira, tá aí o Daxon, vem de novo para a cobrança e descanteio. A bola viaja na grande área, passou o gol do CSE! É gol de artilheiro, gol de atacante, gol de Alain, gol de camisa 9. No início do jogo, Alain, perigoso demais Alain, com um minuto de bola rolando, Alain, camisa 9 para fazer uma 0. Gol tricolor, em Palmeiras dos Índios, sai na frente o CSE, para subir o elevador, o CSE agora vai entrando no G4.